Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gente, nós estamos na Lagoa Santa. Nós estamos felizes demais nesse lugar aqui. Pensa num lugar bom, a água é quentinha. Eu convido vocês para conhecer essa lagoa mais nós, bora? Amém. Música 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 O que é isso? O que é isso? Gente, olha que lugar incrível A água é cristalina E é muito boa mesmo Tem até um vulcão ali embaixo Que depois eu vou estar mostrando ele Olha aqui que paraíso Lagoa Santa Muito bom, a água é transparente Olha aí As pedras É muito bom esse lugar aqui Olha que incrível A cor da água Ela fala muito frio, tem uns urbores É Tem uns urbores também Foi Aqui as pedras que ficam só por cima da água Essas plantas E olha o tamanho desses peixes aqui Olha que maravilha Meu Deus do céu Que tanto Cadê a vara? Vai ficar tudo Brincadeira Olha que coisa mais linda O sol está tampando Meu Deus do céu Olha aí Gente Que lugar espetacular Enorme Aí Deve pesar uns 3kg Esses peixes E essa de boa Olha lá Assustou Que maravilha Aí que lagoa linda Pensa no paraíso Esse aqui é muito bom Olha pro lado de cá também Olha Olha que coisa mais linda Esse lugar Até que não tem Que as peixões grãs não Acho que eles gostam mais De ficar no sol Gente Esse lugar É tudo de bom Olha lá na frente Vai sentar uma cachoeira Vocês estão gostando Demais Já tinha vindo? Não Primeira vez Gostoso Dão demais Olha isso Olha que maravilha Que lindo Top demais Top demais Top demais Tema É tudo de bom Despertar Más Tema Sabe Diz Agora ele responde. Tá olhando pra nós. Gente, mas vocês passarem, tá na choradeira, olha. É o tamanho, abriu a joia. Olha, ele tá mexendo com o ninzinho deles, eu acho. Olha ali. Olha ali. Olha ali, olha. Olha que lugar maravilhoso. Olha. Tem um passarinho aqui também, olha. Olha que show essas flores. Não sei que planta é essa, mas é linda demais. Parece cebola d'água, né, Leandro? Linda, linda. Olha o tapetão. Olha que tapete mais lindo. Não, e o cheiro bom que isso aqui tem, olha. Cheiro natural. Ah, esse aqui é um paraíso. Vamos. Olha que... Não, mas aqui top. Olha que lugar topíssimo. Olha lá na frente é um hotel. Não é o hotel que a gente tá, por isso que a gente não vai mais pra frente. Mas que legal esse lugar aqui, olha. Olha que pássaro mais lindo. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele. Olha. E ele tá aqui só observando. Lá na frente eu acho que tem uns passarinhos ali que estão chorando, porque deve que estão mexendo no ninho dele. Olha lá. Olha lá. Ele está numa choradeira. Muito bem. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom mesmo, tá de parabéns na água santa. Tchau. 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 Tchau.